O CSGO foi lançado oficialmente no dia 21 de agosto de 2012 e conforme os anos foram se passando, a Valve foi adicionando novas armas ao jogo. Por exemplo, em dezembro de 2015, uma atualização trouxe o Revolver R8 para o game. Tá com conta esse Revolver? Sim, quando o CSGO foi lançado, não existia a Revolver R8. Quase 3 anos depois, uma nova arma adicionada, uma arma que já existia no CS 1.6 e que voltou ao jogo, finalmente. MP5, agosto de 2018, MP5 adicionada ao game. Nada impede que em futuras atualizações, novas armas cheguem ao jogo. Armas da Segunda Guerra? Seria bacana. Armas futurísticas? Talvez. Acho que não! O que sabemos é que as armas que existem no CSGO existem na vida real. Então, obrigatoriamente, eu acho, uma nova arma que pode ser futuramente adicionada ao CSGO, tenha que ser uma arma que exista na vida real. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje, eu irei mostrar pra vocês algumas armas que podem entrar no game e como exatamente elas seriam dentro do jogo. Com o gameplay e tudo. Vou mostrar tudo. O vídeo tá da hora. Confia no pai. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. CSGO.net 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 Vamos lá, rapaziada. Mais uma vez aqui. Eu vou fazer intro duas vezes nesse vídeo. Não tem problema. Eu que mando mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo... Daniel Orivaldo da Silva Guys, um aviso rápido, mano. M9 Doppler Phase 2 com float 0.009 Icarambity Case Hardened Minimalware Estou sorteando esses dois itens para usuários do cupom DOG Lá no CSGO.net Não perca tempo. Mano, aqui é sorteio atrás de sorteio. Enfim, vamos lá. Tem um canal gringo chamado Karma Jockey O que ele faz? Basicamente, ele cria mods Eu não sei se ele cria ou se alguém cria para ele Fato é que ele simula algumas armas que não existem no CSGO dentro do CSGO Ele faz essa simulação. Como seria? Tem muita coisa que é possível. Tem muita coisa que é existente E que realmente poderia entrar no jogo Como a AK-104 Mas tem muita coisa que não faz sentido Que ele faz por meme Como a AWP de Scope Gigante Ah, isso não existe Eu dei uma filtrada aqui no canal do Karma Jockey E eu irei mostrar algumas poucas Poucas para o vídeo não ficar muito longo Mas eu irei mostrar o que eu acho que seria legal no CSGO O que faria sentido Seria interessante E eu acho que a Valve deveria, tá ligado? Rotacionar as armas ou então adicionar novas Para diferenciar, tá ligado? Falta atualização Lança um espaço de batalha aí, meu Começando pela M16 A M16 é um rifle da família dos fuzis militares Usadas pelas forças amadas norte-americanas Então, de cara, já imagino que seria uma arma para CT Então, ó, aqui uma M16 dentro do CS Ela parece desgastada como se fosse antiga, né? Meio que enferrujando já E eu acho que isso, pô, ficou fenomenal Na mão do CT Na mão do CT Na terceira pessoa Cara, muito da hora, mano Muito da hora Os vídeos do Karma Jockey são fenomenais Ele não só coloca a parada E pô, não Ele faz algo muito bem feito Ele muda o som Cara, é demais Essa cartinha amarrada atrás Nossa Senhora Nossa Senhora Louco Vamos tentar ver como que é em game Spray e tudo mais Gostei dessa, hein, mano Câmera lenta Tem um spray, né? Um recoil acentuadinho Né? Teria uma arma que você teria que ter, mano Precisão na cabeça Deve dar muito dano Mas parece ser pesado Então, tiraria um pouco a mobilidade Enfim, como eu já disse Tem um recoil acentuado Não ser tão precisa Aí no menu de compra Lado CT Como eu imaginei Aqui, dados importantes Comparando com a M4, por exemplo Eu vou deixar a comparação aí Dessa M16 com a M44 Que é o ritmo CT mais utilizado Acredito eu Ó, começou a partida Ó É forte Dá dano Até pisada Só que é difícil de controlar Então você tem que, mano Ser bem preciso aí nos primeiros tiros Controlar spray, né? Com essa arma não deve ser muito bacana Tem modo rajada? É a impressão minha Eu escutei um clique É, tem um modo rajada que também não é muito bacana Recarrega até que rapidinho Só que ela parece pesadona, mano Deve ter uma penetração alta também Ou seja, deve ser boa para varar Acredito eu Mano, tô falando por AX, mano Só não é muito boa para dar spray mesmo É isso Achei a M16 legal Achei interessante Mostrei um rifle alternativo do lado CT Vou mostrar um rifle alternativo para o lado TR A que eu usei como exemplo no começo do vídeo AK-12 AK-12 é um fuzil de assalto Russo E é o mais novo rifle de assalto derivado da série padrão AK Ou seja, das AKs é a mais atualizada Deve ser forte Deve ser forte Deve ser forte demais AK-12 É bizarra, hein mano Dá medo Dá medo Dá medo, hein Puxa Maria Dá medo Dá medo Ó o Paint 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 Vamos ver In-game Como que ela funciona Parece uma Galil, mano Não parece tanto uma AK Lembra uma Galil Que esquisita, cara Inspecionando Carrega bem parecido com a AK-47 que conhecemos Puxa, não é aqui Normal padrão AK, velho Padrão AK Recorrelzinho Aí, ó Comprando AK-12 Comparação com a AK-47 Dentro do game Vamos ver como funciona Para de puxar, mano Só segura Aê Acho que, mano Não deve mudar muito, não Deve matar no TAP Tem um spray parecido Eu acho O som O som eu achei muito bruto Prefiro o som da AK atual Para ser sincerão Tomou para a bot, irmão? Ai, rapaz A mão fica muito esquisita, velho Segurando essa arma Nossa senhora É Olha Opinião sincera Não achei bonita Não achei tão interessante visualmente falando Não gostei do som Como arma Talvez seja interessante Da opção Da opção Em game O cara usar um modelo de AK Antigo E um modelo mais recente Acho que seria legal isso daí Seria bacana Mas eu gostei mais da M16 Outra alternativa legal Para o lado TR É a Mini-Uzi Para, talvez, substituir ali a Mac-10, né? Ou então Ser uma opção É uma submetralhadora compacta, né? Alguns chamam de pistola metralhadora O Karma Jockey também fez E eu achei super interessante, velho Esse zoeiro Olha como ficou da hora Em game é muito mais legal, mano Nossa, é muito mais legal Mini-Uzi Acho que tinha Acho que tinha uma dessas no GTA San Andreas, cara Se eu não estou enganado É claro Uau Ó Saque Segura lateralmente, assim Muito louco, mano Gira com uma desert eagle Da hora demais, mano É muito da hora, velho Ó Braba In game Aí Olha, ó No lugar da Mac-10, como eu disse Aí Aquela comparação básica com a Mac-10 Vamos ver In game Achei muito da hora Por aí segurar de lado, mano Nossa, muito show, velho Muito show Segura de uma maneira um pouco diferente E toma no CT E toma no CT É isso Acorda, Valve Na suma dessa a cada dois meses Na suma dessa a cada dois meses Que, mano, o público engaja mais É muito interessante Eu achei da hora Achei da hora Achei da hora Visualmente falando O som normal O som normal Não tem problema não Não sei lá Acho que é o que menos importa, talvez Gostei E gostei principalmente dessa maneira diferenciada Dela Ser segurada, tá ligado Pelo agente, mano De ladinho Assim Nossa, muito show, velho Ah, muito show Genial Pra finalizar, rapaziada Barrete Não sei se assim pronuncia Barrete M82 Seria pra CT e ir pra TR Ou só pra CT e ir pra TR Não sei se entraria no lugar da AWP Seria, sei lá Uma alternativa pra AWP Ou então Pra uma das tex Fato é Que o Barrete M82 É um fuzil de precisão Que dispara um projétil de grosso calibre E foi fabricado a pedido do exército norte-americano Que eles queriam um fuzil preciso E com alto poder de destruição Vamos ver aqui como seria o Barrete no CSGO Grande Pesado Você põe na mão Você não anda, cara Ixi Maria É forte Olha o tamanho disso, mano Seria a maior arma do CSGO Tá, pelo cara, mano Atira na base CT Você escuta na base TR Forte Um HS disso deve dar Se AWP dá 400 500 de dano Ixi Isso daí deve dar 700 Meu pai amado, cara Tá, mano E vara tudo, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó Compara aí com a AWP Tem 195 de penetration O mesmo da AWP Se não estou enganado O que eu penso Se uma arma dessa fosse adicionada ao CSGO Acho que para ficar interessante Eu deixaria ela com poder de penetração maior para a AWP Ou diminuiria um pouco da AWP e aumentaria dessa Porque tudo indica que ela seria uma AWP Para fazer sentido Seria uma AWP Desse mais dano Se ela entrasse um pouco mais Só que tiraria muito a sua mobilidade, tá ligado? Você iria segurá-la como se estivesse segurando uma negave no mínimo Acho que assim faria sentido Vamos ver aqui como funciona Nossa Senhora Estoura o maluco, velho Meu pai amado É forte demais Olha o barulho Assusta, cara Assusta, mano Aí pinou, irmão Eita Isso devia varar tudo, mano Tudo 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 No escopo Ó O bot também estava com a arma É forte É forte Guys, é isso, mano O canal do Karma Jockey na descrição De todas Gostei da M16 e dessa última Na real eu gostei das quatro Mas se eu pudesse escolher duas Essa E a M16 Acho que daria um tchan no jogo, tá ligado? Acho que a Valve precisa fazer isso Precisa O jogo está muito parado Tá muito parado Quem é conservador não vai gostar Eu Escordo Tem que mexer Usa quem quer Não usa quem não quer Só equilibrar Pra não deixar muito OP Pra não deixar, tá ligado? Muito fora da realidade também Mas é isso Rapaziada, lembrando todos os dias Dois vídeos novos Se você gostou de um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com a Chão 337 Fá Nooo Tchau 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 Tchau